Com o apoio do nosso partido, construímos soluções para problemas que afetam a população. Foi assim que criamos o Auxílio Gás para mais de 500 mil famílias no estado do Rio. E a Lei do Fiagro, apoiando a agricultura para baratear o custo da alimentação, além de ações, facilitando a entrada dos jovens no mercado de trabalho e o retorno daqueles que saíram. Feliz seu PP, somos todos 11! Feliz seu PP, somos todos 11!